Remédios de uso contínuo ou o uso de remédios controlados impediriam alguém de praticar radiestesia? Excelente questão, hein? Nesse conteúdo, vamos lá! Olá, querido iluminado! Seja muito bem-vindo em mais um conteúdo no formato podcast no YouTube e nos agregadores mais famosos de podcast pelo mundo. Eu sou o Rafael Branco e hoje vou trazer para vocês uma questão que foi uma pergunta que uma iluminada que segue aqui o canal me fez. Foi naquele antigo vídeo sobre os perigos da radiestesia. E a questão foi justamente sobre a talvez impossibilidade de praticar radiestesia se você está usando algum tipo de remédio. Eu vou dar um alerta desde o início, gente. Eu não sou médico, eu não manjo nada de doenças e de remédios. Então tudo que eu falar sobre medicamentos e etc são exemplos aleatórios, sem precisão e indicação de absolutamente nada. Eu não sou um profissional da saúde, vou apenas exemplificar o conceito que eu vou apresentar para vocês. Se caso algum médico ou alguém que conheça, por favor, tome isso apenas como exemplos teóricos. Agradeço a compreensão. Vamos lá! Uma escrita do canal, a Mel Mulher, fez uma pergunta lá no vídeo e eu estava tratando justamente sobre pessoas despreparadas ou que de alguma forma tenham impedimentos para praticar radiestesia, os perigos que isso traz, o mal preparo, por exemplo. E ela perguntou quem faz uso de alopáticos controlados, como antidepressivos, ansiolíticos e hipertensivos. Então é o que ela quis dizer com a pergunta, é isto impediria ou teria problema para alguém que pratica radiestesia? Vamos lá, eu achei que a pergunta foi no mínimo excelente. Um ponto que com certeza vai tocar e tange muita gente aí do universo da radiestesia, pois infelizmente várias pessoas por diversos problemas têm necessidades do uso de substâncias às vezes controladas ou remédios de uso contínuo. E fica a questão, qual é o impedimento? O que eu vou colocar para vocês é a minha opinião e a minha interpretação sobre o caso. Deixar isso bem claro, qualquer um é completamente livre para discordar de mim. Agradeço inclusive se levantar aqui nos comentários uma discussão sadia sobre o tema e de repente colocar um ponto de vista diferente do meu. Fiquem à vontade. Mas eu acho que esta pergunta da Mel é muito interessante lembrar de dois pontos. É importante a gente entender que é uma questão interpretativa e uma questão do uso do bom senso. Como assim? Eu vou primeiro de tudo citar os casos que eu desaconselho. Você teve um problema qualquer. Você está tomando um remédio forte. Um remédio que te dá alguns sintomas. Um remédio que muda o seu humor, muda o seu equilíbrio, te deixa meio zureta. Mas é um remédio que você vai tomar durante um período e este tratamento chegará num fim e você vai parar. Neste caso, eu desaconselho completamente você usando essa substância ou sob efeito deste remédio, eu desaconselho que você pratique radiestesia. E aí a pergunta, por quê? Porque isto não é normal para você. Você está tomando um medicamento que tem lá os seus efeitos sobre você. Tontura, enjoo, mudança no ritmo intestinal, seja o que for. Você não está na sua naturalidade. Aquilo está mexendo com você de alguma forma. Então, para evitar qualquer problema na execução, no caso da prática da radiestesia, simplesmente no período de uso desse medicamento você não pratica. Quais seriam os perigos? Além de muito provavelmente você ter uma assertividade muito baixa nos questionamentos e nas interpretações, porque você não está íntegro e às vezes até em raciocínio, dependendo do caso do medicamento, você ainda tem um outro detalhe. Você está ali com o seu campo áurico e a sua energia mexidos por uma potência química que você está sendo por um período obrigado a ingerir por outros motivos. E no momento que você vai trabalhar com energia, com radiações, com emanações e etc., esta mudança climática, esta mudança de frequências pode ser mal absorvida pelo seu corpo que não está agindo de uma forma coesa normal. Então, nesse caso de ser um uso momentâneo, por um específico momento ou caso, eu desaconselho. Mas aí vem uma outra visão da situação, que aí é o caso das pessoas que realmente têm o uso de qualquer medicamento de forma contínua. Pessoas que são obrigadas a tomar certos medicamentos, certas químicas, elas até drogas, vamos entender que remédios são drogas, mas eles dependem disso para a saúde, para a vida. E eles tomam isso praticamente daquele momento que foi descoberto até o fim da vida deles. Estas pessoas são impedidas de praticar radiestesia? Na minha visão e interpretação e bom senso, não. Não são impedidas. Elas podem praticar, só que com bom senso. Como assim? Eu conheço alguns casos de pessoas, por diferentes motivos, que tomam remédios tarja preta, remédios controlados e de efeitos muito fortes. Porém, estas pessoas já tomam esse medicamento há anos. Então, os efeitos que esse medicamento provoca sobre esta pessoa são efeitos já conhecidos. Essa pessoa já tira isso de letra, já sabe que isso acontece. Ela sabe que tem o dia que não vai estar legal, o momento que não vai estar legal. As primeiras duas horas depois de tomar, eu fico muito ruim. A pessoa sabe, a pessoa convive com aquilo. E como há a necessidade do uso contínuo, infelizmente aquela substância passou a fazer parte do que a pessoa é. Se ela não tomar aquele medicamento, ela terá um outro problema no corpo e vai desencadear alguma coisa muito ruim. Então, vamos entender que, de certa forma, o eu dela saudável depende daquilo. Então, muitos medicamentos, por exemplo, diabéticos com insulina. Como é que eu diria? Não, você é diabético, você toma insulina de vez em quando, ou todo dia, ou três vezes por dia, dependendo do nível. Não, não, você não pode ser radiestesista. Poxa, que exclusão para um medicamento que não tem, assim, nenhuma alteração de humor, de raciocínio. Não, é apenas uma insulina. Então, a gente tem que pensar num grande balaio de situações. Sabe, se eu vou dizer não para um, eu vou ter que falar não para todo mundo. E eu vou falar para uma pessoa que toma insulina que, não, você não pode ser radiestesista. Ah, eu tomo um Rivotril, tarjão preto. Pô, quanto tempo, querido? Ih, já toma uns 15 anos. Tá acostumado. Cara, ok, ok. Existem alguns medicamentos pesados que têm um ciclo. Eu tenho um amigo que passava por isso. Ele tem síndrome de Turep. Ele tomava por um período, se não me engano, 3 ou 4 semanas. Ele passava uma semana sem tomar, que era um processo de desintoxicação. E depois dessa semana de desintoxicação, ele retomava para tomar mais 3 ou 4 seguidas. Então, ele tinha um negócio interessante. Ele estava normal no momento que ele estava tomando. Naquela semana de desintoxicação, ele ficava extremamente eufórico, agitado. Ele queria sair, ele queria passear. Ele estava a mil. Ele quase não dormia. Só que quando chegava na retomada do remédio, ele dormia quase 3 dias seguidos. E ele dizia que o efeito da retomada da continuidade derrubava ele por 3 dias, mas ele se sentia meio fora de si por 4 até 5 dias. Então, aí vem a questão do bom senso. O que um caso desse tem que fazer? Se você tem períodos e diferenças, como esse meu colega, e você quer praticar radiestesia, você não vai praticar radiestesia no momento dessa retomada, depois de uma semana de desintoxicação. Você sabe que os 3, 4, 5 primeiros dias dessa retomada são terríveis por N motivos? Não faça. Ah não, depois do quinto, sexto dia pra frente, já fica normal, porque aí eu já tô acostumado. Beleza. Você retomou o controle de quem você é, estando com a substância em ação ou não. Essa questão, ela pode se alongar e acabar se alongando bastante, porque é um assunto delicado. Então, por exemplo, vou fazer uns anexos. Remédios de uso contínuo impedir alguém de praticar radiestesia, eu posso colocar na mesma linha de pensamento pessoas que tenham comorbidades, doenças específicas, distúrbios mentais de qualquer gênero ou até espectro. Então, alguém vai me dizer que uma pessoa que foi diagnosticada como autista não pode ser radiestesista. Uma pessoa com síndrome do pânico, ela não está na crise, ela não está tomando nada, ela não pode ser radiestesista. Uma pessoa sofreu um acidente, era radiestesista e amputou uma perna. Opa, amputou uma perna, não pode mais ser radiestesista. Não, gente. É o que eu falei, interpretação e bom senso. O que eu acho é que nós somos seres humanos. E mesmo que a gente sofra quaisquer mudanças nos nossos ritmos físicos ou até mentais, sempre nós vamos ter a tendência de nos adaptar para continuar ao máximo as nossas funções humanas, que é o que a gente é em natureza. Sobreviventes. Então, você ter alguma característica específica ou uma situação específica e você gerar adaptações que serão necessárias. Olha, aqui eu posso, ali eu não posso. Quando eu tomar, não posso. Na semana que vem eu vou poder. Você se adapta para você conseguir praticar e ter a sua liberdade. E o que todo mundo sempre fala, para quem tem uma comorbidade ou usa um remédio, você tem que tentar levar a sua vida de uma forma normal, o máximo que você puder. Esse é o correto. Então, se é para você estar consumindo um remédio de uso contínuo, sendo ele controlado forte ou não, se você tem alguma comorbidade, não tem problema. Você tem que entender aquela sua situação e você vai fazer ao máximo para tentar viver a sua vida na plenitude da forma mais normal possível. Então, a gente se adapta para a gente tentar continuar sendo humano, que é o que a gente é. Então, a partir do momento que nós somos seres humanos adaptados ou não, doidos ou não, com a cara chapada ou não, cara, nós somos aptos a tentar. Então, se você tem alguma situação que você está em dúvida, ponha em dúvida, claro que ponha. Teste. Faça uma execução, faça uma medição, faça perguntas, use o pêndulo, use um dual rod, use uma mesa radiônica, faz o paranauê que for e vê o que você sente. A melhor resposta para a tua pergunta é o que você está sentindo. Está te incomodando? Foi bom aqui, não foi bom ali, aqui não está legal? Vou tentar em outro dia, vou tentar em outro horário, vou tentar em um outro momento, vou tentar no momento que eu não estou sob o efeito de um remédio e você vai achar a sua adaptação para você continuar tendo sua vida normal. Então é isso, gente. Resumindo, se você vai tomar uma medicação forte por um período de tempo e parar, desaconselho que nesse momento você nunca teve contato com a substância, não aconselho que você execute nada de radiestesia e, na verdade, assim, nenhum nem tratamento. O que adianta? Tu ia aliar um chácara sabendo que teu motor está com gasolina aditivada, que não é normal, ou batizada, que é pior ainda. Não, cara, vai alinhar o chácara quando você estiver tudo bem. Ai, porra, estou com uma pneumonia, estou tomando uns remédios fortíssimos. Não vai alinhar a chácara. Que loucura é essa? Resolve uma coisa, funelaria primeiro, pintura depois. As pessoas acabam perdendo aí o ritmo das lógicas. De novo, interpretação e bom senso. Agora, não, eu consumo um remédio normal, estou acostumado, já faz tempo, eu dependo dele, parará, parará. Faz parte de quem você é. Sinta, teste, adapte-se e continue a praticar se você gosta, se você quer. Manda ver, querido. Estamos juntos. E, como sempre, respondendo aí, Mel Mulher, e compartilhando aí o comentário sobre isso com todos vocês, qualquer um que tiver perguntas, às vezes vem as perguntas, olha só, uma pergunta tão boa que virou pauta de vídeo. Muito obrigado, Mel. Valeu, que preocupação ótima. foi super bem pensado. Obrigado mesmo. Um abraço para todo mundo. Se gostaram desse tipo de conteúdo, por favor, indiquem para pessoas que vocês conheçam, para grupos no WhatsApp, no Telegram, fala para as amigas, porque ajuda muito, Rafa. muito obrigado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, dedinho aqui embaixo para mim, por favor. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam. Um grande abraço do Rafael para vocês. E sempre pensando positivamente na evolução e compartilhando conhecimento, como a Mel, com a questão dela, está fazendo com todo mundo, sejamos todos luz. Música Música A CIDADE NO BRASIL